Tecnologia vai ajudar a resolver alagamentos na cidade. Programa de computador mapeia pontos de risco. Hospital amplia testes do pezinho para detectar maior número de doenças em bebês recém-nascidos. Certificado de filantropia para a EMATER garante a continuidade dos projetos destinados à agricultura familiar no estado. Boa tarde. Uma ferramenta tecnológica desenvolvida na PUC do Rio Grande do Sul deverá ajudar na busca de solução para os alagamentos da capital gaúcha. O mapeamento das regiões alagadas com frequência em Porto Alegre está sendo feito pelo Laboratório de Tratamento de Imagens e Geoprocessamento da PUC. O levantamento é desenvolvido por meio de um software criado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Especiais, o INPE. A nossa equipe fez uma pesquisa na mídia, em jornais, das datas e dos dias onde houve as maiores chuvas e as inundações que ocorrem geralmente em Porto Alegre. Esses pontos foram colocados em imagens orbitais e essas imagens foram cruzadas com os resultados obtidos pelo REND, que deram em cima. Nós temos uma probabilidade maior de conseguir encontrar essas áreas utilizando um modelo de superfície digital, um DEM, que é um modelo digital de elevação. É o relevo praticamente em três dimensões. Nos resultados preliminares, a simulação apontou como áreas mais críticas em relação a alagamentos na capital, a região próxima ao Parque da Redenção e alguns bairros da zona norte da capital. De que forma isso pode chegar, então, a beneficiar a comunidade? Bom, um próximo passo que a gente tem em mente é pegar as datas dessas inundações que ocorreram pelos jornais e, através do 8º Distrito de Meteorologia, a gente saber quanto realmente houve de precipitação naquele dia. E o outro passo fundamental é passar essas informações para a municipalidade, para a administração pública de Porto Alegre, para que possa desenvolver medidas mitigadoras para esses impactos que são as inundações na cidade. A montagem da infraestrutura do acampamento Farroupilha, extraordinária para divulgar as tradições e folclore do Rio Grande do Sul durante o período da Copa do Mundo, começou nesta terça-feira. Os trabalhos serão realizados em duas etapas, de acordo com a Prefeitura. A primeira abrange a rede elétrica, a área de administração, as estruturas da Brigada Militar e dos patrocinadores. Na segunda, entre 23 de maio e 10 de junho, as 86 entidades participantes do acampamento vão montar os galpões. A partir desta semana, os clientes bancários já podem transferir suas dívidas para outra instituição financeira. O objetivo da portabilidade é possibilitar que os consumidores optem por taxas de juros mais vantajosas. A portabilidade vale para todas as operações de crédito imobiliário, crédito direto ao consumidor, crédito pessoal e linhas de crédito consignado. Ele não amplia prazo, ele não amplia valor, ele pode obter uma taxa de juros um pouco menor e ele é possível para todas as linhas de crédito pessoal, pessoa física. As taxas de juros, elas têm retomado uma tendência de crescimento, mas os spreads bancários já vêm por mais de anos, já desde 2011, 2012, eles vêm caindo. Na verdade, isso aumenta a concorrência entre os próprios bancos do sistema financeiro, independentemente da taxa básica de juros. O banco original da dívida tem cinco dias úteis para apresentar contra a proposta e se isso não ocorrer, a dívida migra automaticamente para outra instituição. Bancos estão no terceiro lugar no ranking das reclamações no PROCON de Porto Alegre. Em primeiro está a telefonia, em segundo, TV por assinatura. Por isso, para o PROCON, as alterações atendem as queixas dos clientes. Muitas vezes era uma preocupação dos consumidores que vinham buscar o PROCON para renegociar dívida e nós não renegociamos dívida, não fazemos esse tipo de mediação. Então, dessa forma, com a portabilidade, o consumidor pode passar para outro banco diretamente até por meio eletrônico. Isso facilita a transação e é um ganho para o consumidor que vai ter vantagem na taxa de juros menor. A orientação do PROCON é para o consumidor estudar as propostas dos bancos e cuidar com a venda casada. A dica que a gente dá aos consumidores é que faça uma ampla pesquisa de mercado para ver o que é mais atrativo para ele e também que ele cuide, se for diretamente na agência bancária, para que não lhe apresentem a famosa venda casada, em que lhe é ofertada a portabilidade, mas embutido um outro serviço, um outro produto bancário e que não é esse o objetivo. O primeiro mês de fiscalização com multas para o descarte irregular de lixo em Porto Alegre registrou 1.100 autuações. A partir de amanhã, os fiscais passarão a reforçar a fiscalização e a sensibilização dos moradores dos bairros Humaitá e Navegantes na Zona Norte. Já no bairro Cidade Baixa, a Prefeitura abrirá hoje uma campanha de certificação de bares e restaurantes que fazem um descarte correto do lixo sólido. O DMLU também promete ampliar a coleta seletiva para os estabelecimentos comerciais da região. A multa vai de R$ 263 a R$ 4.200. Veja a seguir. Hospital amplia testes em recém-nascidos.